Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu espero que todos tenham tido uma... estejam tendo uma excelente Páscoa com os seus familiares, com os amigos, sozinhos, seja lá como for. E que a paz reina entre vocês. Estou aqui no meu adulto, com meus familiares e eu estou aqui desde quinta-feira de manhã. E vou ficar até amanhã, que é domingo de Páscoa, hoje é sábado de aleluia. E é isso, vou mostrar o dia a dia para vocês. O tempo hoje está assim, no Vladex, choveu muito ontem, está chuviscando. Mas quando estamos em família, tudo é bom. Isso é o que importa. Ontem eu fiquei bem dodói, fiquei arreadinha mesmo. E passei o dia deitada, eu não sei o que foi, deu uma dor no corpo, uma zonzeira. Mas graças a Deus, hoje eu estou bem. Oi, esperando o pessoal para ir para a praia, que demoram demais para se aprontar. Meu Deus, como demoram? E está fazendo um solzinho assim, bem fraquinho. Mas a gente tem que aproveitar, né? Quem gosta de sol, aproveita os mínimos detalhes. Olha que árvore linda, finalmente vamos à praia. Vamos. Olha a praia que é linda. Não tem muito sol, Maria. Está linda. Isso é de programação. Se andar de jangalha, tem fila. O que é linda. Olha que árvore linda, você está em Давайте. Olha que árvore linda. Uuuuh. Meu papi, mas tem. Uau. Uuuh. Uuuuh. Uuuuh. Mãe, quer ver um escorpião? Olha a tua ali! Cheguei na cidade, lanchei, comi um acarajézinho bem gostoso, como vocês puderam ver. E agora, descansar, ver televisão, comer e se divertir aqui no Prisbeu. Fui na cidade, já fiz umas cumpras, minha irmã tá mangando de mim ali na sala. E é isso, gente! E amanhã é Páscoa, vamos comer chocolate. Se estiver bem, né? Porque de tanto que eu já comi, passei mal ontem. Mas, amanhã a gente pode estar bem para deponar. E aí, para a gente vai provocar, botar um bichinho pra coer, pra vocês curtirem mais a rua. E aí, gente, tem que ver com o bichinho. Que vim pra lá! O que é isso? A gente vai provocar, botar um bichinho pra coer, pra vocês curtirem mais a rua, né? Vamos lá, vamos voltar. Miau, minha. Olha pra cá, meu. Miau. Ai, minha. Amém. Olha que lua linda. Quero desejar a todos vocês uma feliz Páscoa, que Deus abençoe a todos, que a paz reem entre vocês e suas famílias, e o dia amanheceu com muita chuva, não sei se eu vou ter muito o que mostrar, então, nosso vlog vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram dêem um like, se inscrevam no canal, tocam o sininho para ficar por dentro de todas as notificações, um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, tchau!